oi gente tudo bom já tá aqui dublando o que eu fiz né porque eu acho que ficou horrível pra mostrar pra vocês como é que faz as nossas oceis e já me mandaram a primeira edit né que foi da Amy nossa ela tá linda é deixa esse spoiler de lado ok eu vou começar a ajeitar algumas coisinhas aí e dar algumas pausas porque mãe conversando com a gente né tem que dar pause tem que prestar atenção na mãe aqui no vídeo e vocês podem passar essa parte aqui porque tipo sem importância né só spoiler pra que spoiler né só dessa parte agora ok senão não precisamos esporras esporras não precisamos ok é então né depois de fazer isso tudo aí que ó ai meu deus quantos porras é jesus por favor gente deixa isso quieto tá bom é aí eu comecei a a ainda minha né aí está a minha então é a cor de pele vocês vão na Nemo ok a Nemo essa menina aqui e para e para o Davi é o joey tá bom eu tinha dado um corte porque a coisa tinha é qual é o nome tinha eu não sabia se tava com som assim bem como eu tava dizendo a pele do joey e a minha é a altura é o 4 ai e o blush é o 9 o cabelo pode ser qualquer um ok mas para cabelo solto é o back que é aquele lá a frente também pode ser qualquer uma qualquer frente para mim já tá bom tá bom hein bom então pronto essa é minha frente esse é uma cabelo tipo assim normal né o original que é todo assim que as cores são o quantas cores né é o pretão pretão isso aí esse pretão aí a mexe as coisas do meio é o rosa bem fortão e é o clarinho a mexe ok então é isso é isso aí as cores do meu olho são essa do meio aí tá bom a cor do meu primeiro olho é o rosa choquitão e o outro olho é o rosa claro o acessório é o 10 e a coisinha é o rosa choque opa você errou ali luína luína né é luína olha gente eu comecei a fazer um monte de coisa mas eu vou explicar aqui pra vocês caso vocês tenham feito por exemplo um exemplo ok a primeira parte preto então a saia você caso vocês coloquem saia né você tem que fazer de rosa ou ao contrário caso vocês coloquem a maior parte de rosa a saia você tem que colocar de preto tá bom não tem nenhum problema com saia eu adoro vestir saia só que minha mãe me obriga a meia né as pentes tem que ser ou rosa ou preto com o rosa claro ok com o rosa claro não pode esquecer do rosa claro ai depois eu vou começar a falar um monte de baboseira que vocês não vão estar escutando porque o áudio saiu horrível pra não dizer outras coisas né lá embaixo assim que a gente faz na hora do banheiro então eu tô mostrando aí tipo assim ai eu coloquei toda rosa então a saia tem que ser toda preta com as mechas rosas né vocês estão entendendo né eu espero que sim porque senão eu vou ficar muito triste pode ser qualquer coisinha mas tem que ser rosa claro mas ou rosa choque ou preto e a bota é preto com rosa não tem não tem questionação é preto com rosa pronto acabou e não é essa bota aí né na verdade eu uso mais aquela bota lá tipo é aquela bota lá eu espero que depois na edição eu coloque né um um coisinha aqui tipo uma atubadora cara pode ser todos ok só que só não os muito grandes tipo o que acaba de passar e esse sabe mas eu não consigo e aqui estou mostrando aqui as coisas que você também pode usar tá bom aqui ó esse cabelo ai não é o outro que é todo mais um joguinho é esse daí tá bom eu usei da primeira vez então é estou eu explicando novamente que você já deve ter entendido né já já deve ter entendido eu sim espero eu tenho que botar isso então vamos conversar aqui obrigado viu quem está participando ok amo vocês mas sendo pouca gente é então as coisas da V pode ser qualquer roupa ok desde que não seja feminina qualquer roupa e a coisa é o seguinte não ser laranja ok o laranja é mais apagado ai acabei errando com o branco ai o short é todo branco pode ser esse ai tá bom pode ser esse daqui e esse daqui também é eu estava ajeitando ok gente não me leve mal 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 desculpa pelos ouvidos eu estou com medo que o áudio tenha saído baixo eu estou com muito medo que ele tenha saído baixo eu estou com muito medo que ele tenha saído baixo então eu estou gritando aqui e as vezes eles estão eita as vezes eles estão comendo o meu o olho do Davi com um amarelo mais apagado o laranja mais apagado que era amarelo mais apagado na verdade então ele é da mesma cor que o meu ok não é um amarelo mais apagado ou um aranja mais apagado é da mesma cor e o aranja normal e a estrela normal também é e é isso gente não estou aí eu ajeitando que é a cor mais escura não estou mais escuro nada demais mas é isso gente aí o vídeo vai ficando por aqui desculpa ele ter sido muito longo tipo assim uns 6 minutos muito longo é amo vocês do fundo do meu coração esses daqui estão ah sim gente me esqueci de falar o tamanho é o 3 ok tchau agora sim é um tchau é um tchau mesmo amo vocês e não tem mais nada o que fazer fiquem só aí não sei se eu vou colocar aqui divulgando canais também então vai sair divulgando canais ok então é gente eu adoro ter spoiler né vocês sabem o que é mais ótimo de fazer então vocês vejam aí um trailer né de uma parte 2 de algum filme que fez sucesso né que tinha médico é uma menina né 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 é gente nova né né light né little né é áudio né né vôo vôo a